Olá pessoal, eu sou a Kiki, bem-vindos às Nerdices da Semana. E antes da gente falar da E3, tem uma notícia bem rapidinha sobre a Blizzard, é que agora você tem uma nova forma de pagamento para a sua conta da Battle.net, que são os cartões pré-pagos. Você consegue comprar eles em loja, mercados e livrarias, eles adicionam R$ 30,00 à sua conta da Battle.net, você pode usar para comprar jogo, serviços e também itens dentro dos seus jogos. Importante de dizer aqui é que esse cartão não vale nem para os consoles, nem para os dispositivos mobile. E antes que você pergunte, eu não vou fazer um resumo completo aqui de todas as conferências da E3, mesmo porque eu nem consegui assistir todas elas. Se você quiser ver um resuminho tintim por tintim, eu recomendo que você veja o do site Gamesfoda, o link vai estar na descrição do vídeo. Eles fizeram de uma forma muito sucinta, só com as informações que realmente importam. Tem todos os trailers dos jogos ali, então se você quiser ver assim tintim por tintim, eu recomendo que você vá lá, depois de ver esse vídeo, né, por favor. Eu aqui vou falar das conferências que eu vi, que foram da Sony e da Microsoft, o que eu achei delas e o meu ponto de vista em relação a essas conferências. Uma coisa que ficou clara de cara para mim foi a diferença de foco entre a Sony e a Microsoft. A Sony estava muito mais preocupada em mostrar os seus jogos exclusivos, o gameplay e a experiência única que você, jogador, consegue jogando com o Playstation, segundo eles. Já a Microsoft estava mais focada em mostrar a integração entre o Xbox e o Windows, justamente tirando essa coisa de exclusividade e disponibilizando os jogos nas duas plataformas e mostrando bem para você, jogador, como você pode se beneficiar dessa conexão. Falando então da conferência da Microsoft, eles começaram mostrando o novo console, que é o Xbox One S, que é basicamente o Xbox One na sua versão Slim, inclusive o preço dele é 299 dólares. E uma coisa interessante dele é que ele tem capacidade de rodar vídeos e Blu-rays na qualidade 4K e em entrevistas pós-E3 eles também disseram que esse console vai fazer upscaling para 4K de jogos e vídeos e que também o controle dele vai poder ser usado no computador, no Windows 10, imagino eu, sem precisar de nenhum tipo de adaptador, deixando mais forte ainda esse conceito de integração entre o Windows 10 e o Xbox. Outra coisa interessante foi o Buy Once Play Anywhere, que basicamente qualquer jogo a partir de agora que seja comprado digitalmente vai poder ser jogado no Xbox One e também no Windows 10 sem você precisar pagar duas vezes por isso. Os saves também vão ser compartilhados e se eles tiverem multiplayer vai ser cross-platform entre esses dois sistemas, o que é bem interessante. E para ajudar nisso eles também disseram que em breve o Xbox One deve ter suporte para mouse e teclado, então aqueles que jogam FPS no console não vão sair em desvantagem em relação àqueles que jogam no computador, apesar de ter gente aí que está me assistindo que não acha que é desvantagem, mas gente, é sim. E no final da conferência eles anunciaram o Project Scorpio, que é o console hiper ultra mega power que todo mundo esperava que eles fossem anunciar na conferência da i3. O que chamou atenção nele é que ele vem com óculos de realidade virtual e, segundo eles, tem a capacidade de rodar jogos em 4K. Todo mundo sabe que rodar jogo em 4K precisa de um hardware super robusto e super caro também, então está todo mundo com a expectativa de que o Project Scorpio venha custando uma pequena fortuna. A ideia é que ele coexista com o Xbox One, não veio para substituir, e eu entendo que seja para um nicho bem específico de pessoas. Então agora a gente está esperando mais informações desse console, principalmente o precinho, que deve ser bem alto. Já a Sony falou praticamente só de jogos na sua conferência. Alguns dias antes da i3 eles confirmaram a existência do PlayStation 4 Neo, que é aquele PlayStation melhorado. Eu falei dele aqui algumas semanas atrás, vou colocar o card para quem quiser assistir, mas o foco deles foram mesmo os jogos. Bom, começou que tinha uma orquestra tocando ao vivo as músicas dos trailers e dos gameplays que eles estavam mostrando na tela, a não ser que fosse uma música muito específica. Isso ficou muito interessante de assistir, eu gostei bastante dessa ideia, deu outro clima para o negócio. Bom, eles já começaram mostrando o novo God of War. O pessoal da IGN até brincou que foi o jogada da conferência, que nem tem no Overwatch, jogada da partida, que foi o jeito que eles começaram, que ninguém sabia que jogo que era, e aí apareceu o Kratos ou o Kratos, como você quiser. E foi uma coisa bem, para todo mundo assim, ficou bem interessante. Também deram data de lançamento do The Last Guardian. Sim, vai sair o dia 25 de outubro já desse ano. Vamos ver se dessa vez vai, né? Também mostraram Resident Evil 7, que pelo jeito vai resgatar a parte de terror da franquia. Também falaram do remake do Crash. O Kojima foi lá mostrar um trailer para o seu novo jogo, que é aquela coisa piradíssima dele, que ninguém entende, mas todo mundo acha foda. Tipo, sei lá, coisas do Kojima. O único jogo que me decepcionou foi o Days Gone, que você tem que sobreviver em um mundo pós-apocalíptico zumbi. Ô, desculpa, acordei. Não, mas sério, gente, eu não sei como um estúdio ainda tem cara de pote fazer um jogo nessa temática. Pós-apocalíptico zumbi. Ninguém aguenta mais. Muito chato. Uma coisa que, para mim, foi muito boa na conferência da Sony é que as pessoas que estavam jogando os gameplays e os demos da conferência não ficavam falando nada sobre o jogo. Não ficavam, olha como esse jogo é lindo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, blá, blá, blá. Eles só jogavam o jogo e deixavam ele falar por si próprio. Isso é uma coisa que, para mim, conta muitos pontos. Eu gosto bastante quando ninguém fala nada e deixa o jogo ali rolando e deixar eu ter as impressões sobre esse jogo e não uma pessoa falando ali blá, 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 o tempo inteiro na minha orelha. O único momento que eles falaram de hardware foi quando anunciaram os óculos de realidade virtual da Sony que chegam dia 16 de outubro pela bagatela de 399 dólares. Sim, você ouviu certo. Ele custa mais caro do que o próprio PlayStation 4, o que, para mim, torna esse tipo de tecnologia ainda altamente proibitiva, porque gastar mais em um óculos de realidade virtual do que no console em si, para mim, parece um pouco absurdo. Eles anunciaram alguns jogos exclusivos para o VR, como o Fairpoint e também uma missão especial do Star Wars Battlefront, que é X-Wing, se eu não me engano o que chama. E tem alguns jogos que vão ter suporte para VR, como o Final Fantasy XV e o Resident Evil 7. Como eu disse, eu não consegui assistir as outras conferências, mas eu destaco aqui que a Nintendo mostrou o novo Zelda de Wii U, o Breath of the Wild, que também vai sair para o Nintendo NX, que é o novo sistema deles, que deve chegar em 2017. Eles não mostraram esse console novo, eles disseram que não iam mostrar, e cumpriram o prometido, não mostraram mesmo. O pessoal estava achando que era a pegadinha deles. Bom, olhando o gameplay do Zelda, parece um jogo interessante. O único Zelda que eu joguei foi o Ocarina, e esse jogo, para mim, meio que resgatou um pouco o clima, do Ocarina of Time, mas depois do Star Fox Zero, eu tenho muito medo dos controles dos jogos da Nintendo, porque eles ficam querendo usar essa merda desse gamepad, e geralmente piora a experiência ao invés de melhorar, mas não vou julgar antes de ver, mas é tipo assim, eu estou meio com o pé atrás com os novos jogos da Nintendo. Eu quero deixar claro aqui no vídeo, que eu estou gravando ele na quarta-feira, ele só vai ao ar na sexta. Então, se tiver alguma notícia bombástica desse período, ela não vai sair aqui no vídeo, por motivos óbvios. Então, se acontecer isso, eu vou colocar um link na descrição para essas notícias bombásticas, para vocês não ficarem perdidos sem saber que elas existiram, mas se eu não falei, é por causa disso, então não venham dizer que eu esqueci, tá bom? Bom, pessoal, e essas foram as nerdices da semana, espero que tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei, também de se inscrever no canal, eu também tenho Facebook, Twitter, Instagram e Caixa Postal, está tudo na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!